Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Morreu a rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, usou as suas redes sociais para se despedir da rainha. Ouça o que ele disse. A rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como chefe de estado, reinando em convivência com primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas. Disse o ex-presidente Lula. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam o falecimento da rainha Elizabeth II. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.